Muita apaixonada, grita aí Ei que vou chorar Quero me lembrar De tudo que a gente viveu As noites de amor E a gente passou Nosso quarto, nossa cama Vou chorar Eita coração apaixonado, é tudo nóis, hein? Pra você conseguir dançar Vai ir Se quer ir embora, eu não vou impedir Toda nossa história tá chegando ao fim Nós aprendo, mas eu tenho que entender E a vida agora segue sem você Vou dizer adeus Mas sei que vou chorar Quando me lembrar De tudo que a gente viveu As noites de amor As noites de amor Que a gente passou Nosso quarto, nossa cama Vou chorar Se vai nesse ritmo assim Incação não ouvir pra você Do sim Diretamente da comunidade Nova esperança Obrigado pelo carinho, tá bom? Se fala mais um, é a dor De cara na cachaça De cara na cachaça Tô bebendo Tô bebendo, chorando, roendo E essa dor não passa Meu amor me deixou Vou embora e nunca mais voltou Pra esquecer Vou beber Ela era minha linda flor E sem ela não tem graça Tudo é solidão Essa saudade que não passa No meu coração Tô bebendo, roendo Sofrendo de cara na cachaça Tô bebendo, chorando, roendo E essa dor não passa Eu sonho, meu amor Me tá assinando, não Quem tá feliz é o que eu amo Meu amor me deixou Vou embora e nunca mais voltou Pra esquecer Vou beber Ela era minha linda flor E sem ela não tem graça Tudo é solidão Essa saudade que não passa Do meu coração Tô bebendo, roendo Sofrendo de cara na cachaça Tô bebendo, chorando, roendo E essa dor não passa Quando a gente faz amor É uma loucura É uma loucura E ninguém segura Embaixo do cobertor A gente muda É tanta tesoura No meu ouvido O teu gemido Faz, faz É gostoso demais Esse teu fogo Me deixa louco Faz, faz É gostoso demais Fica louco Tira a roupa Morde a boca Fica soco Ai, 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 ai Me lamento Me mordendo Me lamento Me dizendo Faz, 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 faz Arrocha Fica cheio, dona Pra você gostar Tomar brinca gelada Arrocha Quando a gente faz amor É uma loucura E ninguém segura Embaixo do cobertor A gente muda É tanta tesoura É tanta tesoura No meu ouvido No teu gemido Faz, faz É gostoso demais Esse teu fogo Me deixa louco Faz, faz É gostoso demais Fica louco Tira a roupa Morde a boca Fica soco Ai, 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 ai Me lamento Me mordendo Faz gemendo Me dizendo Faz, faz, faz Mais Fica louco Tira a roupa Morde a boca Fica soco Ai, 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 ai Me lamento Me mordendo Faz gemendo Me dizendo Faz, faz, faz Arrocha E tá assistindo Na Cibonel do Nascimento Isso aí as produções Vamos gravar o CD ao vivo Diretamente da comunidade Com esperança Pra soltar a banda Mais um ano Vem Essa é pra quem era fiel Arrocha Vem assim Eu era fiel Em nome do amor Me iludir Sozinho estou Ei, meu coração A quem não deu valor Que só mentiu Me enganou Me deixei do mundo Por essa paixão Agora eu estou aqui Na sua infância Larguei a minha vida Toda por você Eu acreditei Que era pra valer Mas um dia você vai se arrepender De tudo que você me fez Me fez sofrer Me fez chorar Um dia você vai pagar Um dia você vai se arrepender De tudo que você me fez De tudo que você me fez Me fez sofrer Me fez chorar Um dia você vai pagar Assim vai Cadê o grito da mulher? Isso é nova esperança Eu era fiel Em nome do amor Me iludir Sozinho estou Dei meu coração A quem não deu valor A quem não deu valor Que só mentiu Me enganou Me fechei do mundo Por essa paixão Agora eu estou Aqui na sua infância Larguei a minha vida Toda por você Eu acreditei Que era pra valer Mas um dia você vai se arrepender De tudo que você me fez Me fez sofrer Me fez chorar Um dia você vai pagar Um dia você vai se arrepender De tudo que você me fez Me fez sofrer Me fez chorar Um dia você vai pagar É muita paixão Obrigada pela esperança Para meu amigo Palmin E partir ou não Bora ver que o nosso inventou Mais um Para os corações apaixonarem E é mais ou menos assim Vem comigo nesse vídeo Vem seu bem Antes de partir Veja bem meu bem Você devia me ouvir Vai querer voltar Quando se encontrar Na mesa de um bar Sozinha chora Lá fora é tão frio Aqui te dou calor O mundo vazio Vai te causando Então pense na gente Amor Eu te peço Fica por favor A roça é do nosso inventou E o tapetezão gringando E o tapetezão gringando E o tapetezão gringando E o tapetezão gringando Quais são as produções? Pense muito bem Antes de partir Veja bem meu bem Você devia me ouvir Vai querer voltar Quando se encontrar Na mesa de um bar Sozinha chora Sozinha chora Lá fora é tão frio Aqui te dou calor O mundo vazio Vai te causar dor Então pense na gente Amor Eu te peço Vida por favor Senhor, mamão Lá fora é tão frio Aqui te dou calor O mundo vazio Vai te causar dor Então pense na gente Amor Eu te peço Vida por favor Senhor mamão É quase madrugada E eu ouvi um sol bem alto nesse apartamento Já sequei uma garrafa de uísque Ela não ensai do pensamento Tô ficando pronto, tô embriagar Tá tudo girando, vejo embaçar Os vizinhos reclamando O síndico tá me ligando, não quer entender Ô síndico, será que você nunca se apaixonou? Será que você nunca sofreu por amor? Ou nunca viveu uma sofrência? Ô síndico, será que você não tem coração? O homem chora quando sofre de paixão Entenda, eu tô na sofrência Já é quase madrugada E eu ouvi um som bem alto nesse apartamento Já sequei uma garrafa de uísque Ela não ensai do pensamento Tô ficando pronto, tô embriagar Tá tudo girando, vejo embaçar Os vizinhos reclamando O síndico tá me ligando, não quer entender Ô síndico, será que você nunca se apaixonou? Será que você nunca sofreu por amor? Ou nunca viveu uma sofrência? Ô síndico, será que você não tem coração? O homem chora quando sofre de paixão Entenda, eu tô na sofrência Ô coração chonado, encarte no meu Eita, eu tô apaixonado demais, hein? Mercearia Samara é moral, hein? Vem! Arrocha Essa é pra quem tá apaixonado, hein? Arrocha Ricardo e Donão Toda noite ele sai e te deixa só em casa Eu posso ver daqui Você tão triste aí No relógio fica olhando e o tempo não passa Sem conseguir dormir Você vai vivendo assim Me dá raiva que ele chega e ainda vai brigar Com palavras se humilhar e se faz chorar Ele não te merece Enquanto ele te pisa, eu seria o teu chão Te dava o meu carinho e o meu coração Se eu pudesse Te levava bem pra nós, desse cara E quem ama não me maltrata E não faz chorar E onde ele bateu, se beijava Com carinho e com amor, se abraçava Não chore mais Não chore mais Não chore mais E onde ele bateu, se beijava E quando ele te pisa, eu seria o teu chão Te dava o meu carinho e o meu coração Se eu pudesse, se eu pudesse Te levava bem pra nós, desse cara E quem ama não me maltrata E quem ama não me maltrata E não vai chorar E onde ele bateu, se beijava Com carinho e com amor, se abraçava Não chore mais Vem dançar nesse boleto Vem comigo o que eu quero Sente seu corpo preso em minhas mãos É noite e madrugada A noite está gelada Te dou um beijo cheio de paixão Quero abraçar todo seu corpo Me queimar nesse teu fogo Me perder o seu olhar E no embarro desse som Vou tirar o seu batom Eu vou te fazer virar Dança, dança, dança Comigo esse bolero Dança, dança, dança Menina, eu te quero Dança, dança, dança Vem comigo a rocha Dança, dança, dança Você vai se amarrar Vem dançar nesse bolero Vem comigo o que eu quero Sente seu corpo preso em minhas mãos É noite e madrugada Da noite está gelada A noite está gelada Te dou um beijo cheio de paixão Quero abraçar todo seu corpo Me queimar no fogo Me queimar nesse teu fogo Me perder o seu olhar E no embarro desse som Vou tirar o seu batom Eu vou te fazer virar Dança, dança, dança Valé, dança, dança, dança Menina, eu te quero Dança, dança, dança Vem comigo a rocha Dança, dança, dança Você vai se amarrar Dança E essa é pra quem tá apaixonado Alô meu parceiro Heber Bom Leão da Luísa Todo domingo É casa cheia papai A rocha Vem comigo É A gente já não dá no cenas Tinha que terminar O que passou, passou Não volta mais Pra que se lamentar Foi bom Enquanto durou É o fim do nosso amor Segue seu caminho Vou seguir o meu Se me deixar Na hora do adeus Me deseje sorte Seja feliz Alguém vai te fazer Tudo que eu não fiz Os bons momentos Pra sempre irão ficar Onde nem o tempo Pode apagar Foi bom Enquanto durou Mas é o fim do nosso amor É o fim do nosso amor É o fim do nosso amor E o fim do nosso amor E o fim do nosso amor E o fim do nosso amor Apaixonando os corações A gente já não dava certo Mas tinha que terminar O que passou, passou Não volta mais Pra que se lamentar Foi bom Foi bom Enquanto durou Mas é o fim do nosso amor Segue seu caminho Segue seu caminho Vou seguir o meu Se me deixe chorar Na hora do adeus Me deseje sorte E seja feliz Alguém vai te fazer Tudo que eu não fiz Os bons momentos Pra sempre irão ficar Onde nem o tempo Pode apagar Foi bom Enquanto durou Mas é o fim do nosso amor Eu me apaixonei Pela namorada do meu amigo E agora eu não sei O que vai acontecer comigo Acabra safando Vá O que tá fazendo não Quem tá feliz não grita Ela tava me dando bola E tava olhando pra mim Com um jeito tão maliciosa Hoje a eu não resisti Caí em tentação Aquele mulherão Andando em cima de mim Perdi a amizade Pra pela verdade Eu não me arrependi Eu me apaixonei Pela namorada do meu amigo E agora eu não sei O que vai acontecer comigo Eu me apaixonei Pela namorada do meu amigo E agora eu não sei O que vai acontecer comigo Eu também não sei Arroz Dança, dança Ricardo Cendrúnia Se morreu meu Ricardinho Lá do Acabatuba Do Palmeiras Futebol Clube É tudo nós Ela tava me dando bola Ficava olhando pra mim Com um jeito tão maliciosa Um dia eu não resisti Caí em tentação Caí em tentação Aquele mulherão Aquele mulherão Andando em cima de mim Perdi a amizade Pra falar a verdade Eu não me arrependi Eu me apaixonei Pela namorada do meu amigo E agora eu não sei E agora eu não sei O que vai acontecer comigo Eu me apaixonei Arrocha dentro do nosso Inscreva-se Ricardo Cendrúnia Pra você conseguir Tomar muita gelada Obrigado do carinho A esperança Cadê o moçado de Manaus? Aê! É! 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 Ricardo Cendrúnia Apaixonando os corações Tô curtindo a noite E você está sozinha Então tal a gente ficar Eu não estou te querendo E você já tá do minha Só tá gostando da gente beijar Que perfume é esse que você está usando? Eu já estou querendo te beijar Você não percebe Mas tô esfaquerando Tá na cara, dá pra ver Que perfume é esse que você está usando? Eu já estou querendo te beijar Você não percebe Mas tô esfaquerando Tá na cara, dá pra ver O meu olhar Se toca e deixa Dá uma chance Pra gente se conhecer Aceita Fica comigo Não vai se arrepender Cerveja, luz e som Tá tudo muito bom A noite tá perfeita Tô curtindo a noite E você está sozinha Então tal a gente ficar Eu estou te querendo E você já tá do minha Só tá gostando da gente beijar Tô curtindo a noite E você está sozinha Então tal a gente ficar Eu estou te querendo Que perfume é esse que você está usando? Eu já estou querendo te beijar Você não percebe Você não percebe Mas tô esfaquerando Tá na cara, dá pra ver O meu olhar Se toca e deixa Dá uma chance Pra gente se conhecer Aceita Fica comigo Não vai se arrepender Cerveja, luz e som Tá tudo muito bom A noite tá perfeita Tô curtindo a noite E você está sozinha Canta nova experiência Eu estou te querendo E você já tá do minha Só tá gostando da gente beijar Tô curtindo a noite E você está sozinha Então tal a gente ficar Eu estou te querendo E você já tá do minha Só tá gostando da gente beijar Preciso de você Baby, eu te amo És minha vida Deixa eu te entender Foi tudo um plano Eu não sabia Ricardo e Dona Alô, comece ao jogo Vitória Rodas Na Cidade Roda Não queria te magoar Sei que feri teu coração Mas pés pra me doar Sei que errei Estou sem razão Nada do que eu disser Vai fazer diferença Mas vou me defender Antes da sua cedência Estava em RH E ela se aproveitou Sinto do meu lado A bandida me beijou Não acabe o amor da gente Peço por favor Preciso de você Baby, eu te amo És minha vida Tente entender Foi tudo um plano Eu não sabia Preciso de você Baby, eu te amo És minha vida Tente entender Foi tudo um plano Eu não sabia Não queria te magoar Sei que feri teu coração Mas pés pra me doar Sei que errei Estou sem razão Nada do que eu disser Vai fazer diferença Mas vou me defender Antes da sua cedência Estava empriagado E ela se aproveitou Sinto do meu lado A bandida me beijou Não acabe o amor da gente Peço por favor Preciso de você Preciso de você Baby, eu te amo És minha vida Tente entender Foi tudo um plano Eu não sabia Preciso de você Preciso de você Baby, eu te amo És minha vida Tente entender Foi tudo um plano Eu não sabia A rocha É muito apaixonado Ricardo Donan Direto da mãe da Comunidade Tava esperança Aqui do Rio Negro Valeu parceiro Falvi, hein Bora mais uma É o nosso mentor E é sempre Nos corações Apaixonados Ricardo Donan Ao ouvir A rocha O que eu faria Faz beijo Com mim Às vezes te procuro E você não está aqui Fico lembrando Todos os nossos momentos Sempre inesquecíveis Juro meu amor A saudade bateu Eu não te esqueci Sei que você esqueceu Um dia falou Que o amor Da sua vida Era eu Tentei Fiz de tudo E você Não me escutou Eu sempre te amei Mas não deu valor Sozinho estou Mas é melhor Assim Não posso negar Vem momentos bons Mas foi acabando Aos poucos Me deixando E se estás feliz Só resta esquecer Espero que ele dê O que eu não dê Amor e carinho Que faltou Talvez Que sejas feliz Então seja feliz Então seja feliz Arrocha Com vocês Renata do Maneli Arrocha, arrocha O que eu faria Pra te ver Junto O que eu faria pra te ver junto Amor Às vezes te procuro E você não está aqui Fico lembrando Todos os nossos momentos Sempre inesquecíveis Juro meu amor A saudade bateu Eu não te esqueci Sei que você esqueceu Um dia falou Que o amor Da sua vida Era eu Tentei fingir Tudo E você Não me escutou Eu sempre te amei Mas não deu valor Sozinho estou Mas é melhor Assim Não posso negar Vivi momentos bons Mas foi acabando Os poucos me deixando E se está feliz Só resta esquecer Espero que ela dê O que eu não dê Amor e carinho Que faltou Talvez Que seja feliz Então seja feliz Valeu Ricardo e Dona Se mora nesse Com o apaixonado Ricardo e Dona O vídeo pra você curtir Arroz Gratações Ela tem namorado E eu também Sou casado O nosso caso É complicado Mas nós estamos Apaixonados A gente se olhou Logo o rumor Um clima sim Assim de sedução Ficamos agarrados No banco do carro Fizemos amor E permissão Agora eu não sei Mais o que vou fazer Desde aquela noite Eu só pensei em você Você me liga Me manda mensagem Louca pra gente se ver Ela tem namorado E eu também Sou casado O nosso caso É complicado Mas nós estamos Apaixonados A gente se olhou A gente se olhou Logo rolou O clima sim Assim de sedução Ficamos agarrados No banco do carro Fizemos amor E permissão Agora eu não sei Mais o que vou fazer Desde aquela noite Eu só penso em você Você me liga Me manda mensagem Louca pra gente se ver Ela tem namorado E eu também Sou casado O nosso caso É complicado Mas nós estamos Apaixonados Ela tem namorado E eu também Sou casado O nosso caso É complicado Mas nós estamos Apaixonados Para meu parceiro Jorge Eita É tudo nóis Segura nele Vem Vem Mais um sucesso Vem Arroba Vem 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 Lá do Acajatuba É tudo nóis Vem Vem Mas quando você vem louca Tirando a roupa Enroscando Seu corpo No meu Me chama de homem safado Bandido tarado Me prende nos braços seus Posso de ouvir Teus em mim Sussurrando perdido Baixinho pra te amar Adoro te ver Toda nua Molhada de amor Te vejo Te deixo Maluca Te morro Do rasgo Tua blusa Te jogo Na cama E te faço Gêner De prazer Deslizo A mão Do seu corpo A nossa paixão Vega fogo Nós somos Amantes Perfeitos Ninguém pode saber Que caro Tira Não Vai Vai Pra você Que eu sinto Uma pita gelada Cinco almoçadas De cara Na cachaça É tudo nóis Aí muda Cavalcante Gosto Quando você Vem louca Tirando a roupa Enroscando Seu corpo No meu Me chama De homem Safado Bandido Tarado Me prende Nos braços Seus Gosto De ouvir Teu gemido Sussurrando Perdido Baixinho Pra te amar Adoro Te ver Toda nua Molhada De amor Te beijo Te deixo Maluga Te morro Tu rasgo Tua blusa Te jogo Na cama E te faço Gimente Prazer Deslizo A mão No seu corpo A nossa paixão Pega fogo Nós somos Amantes Perfeitos Ninguém pode saber E quem gostou Deu um Gritão Aê 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 Aê